Conseguiu uma carta lendária pro inscrito, mano! Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje estou aqui na conta do Paulo, do meu clã O clã Bruno Clash YouTube Meu brother Paulo aí me falou Cara, abre o meu baú pra ver se a gente dá uma sorte E aí você consegue uma lendária Cara, eu falei pra ele que tinha acabado de ganhar uma lendária E aí ele me falou aí, falou Meu, abre o meu, pelo amor de Deus Pode germar o bagulho aí que eu quero ganhar uma lendária E tomara que você me draga sorte Cara, eu espero sinceramente que eu ajude de alguma forma Espero aí conseguir trazer uma lendária pra ele Mas vamos ver, né, rapaziada? Nem sempre aí a gente dá sorte todos os dias Mas quando dá e a gente agradece aí pela sorte, né, molecada? Então isso daí, espero hoje trazer uma lendária pro Paulo Se Deus quiser, moleque, ele merece E aí ele deixou aqui pra mim, ó Baú grátis Baú da coroa Baú de ouro Baú super mágico Ele falou pra abrir também os baús de prata Não tem problema, ele falou Abre lá os de prata também E ele deixou um baú de torneio aqui também Onde ele foi 27º lugar nesse torneio russo, rapaziada Então vamos lá, vamos abrir aqui Partiu abrir os baús do Paulo Vamos lá, Paulão Torcendo aqui com tudo Vamos que vamos Vamos buscar uma lendária pra você, moleque Então é isso daí Vamos ver aqui, ó O deck dele é esse daqui Ele não tem lendárias no deck Mas vamos ver aqui Falta quatro lendárias pra ele Ele tem o Mineiro Ele tem o Mago de Gelo Tem o Lava Round É, mano Então precisa de Spark Precisa do... Do Lenhador Do Tronco Da Princesa Ele quer a Princesa Ele me falou que queria a Princesa Então vamos ver se a gente consegue Princesinha pra ele, moleque Então vamos lá Vamos abrir aqui um baú de... Um baú grátis Vamos no baú grátis agora Partiu o baú grátis Vamos que vamos 77 de ouro Mais um corredor Mais 10 de choque Vamos que vamos, moleque Vamos abrir aqui, ó Um baú de prata Que ele falou pra abrir aqui, ó Vamos que vamos Vamos lá Baú de prata aqui Ele falou pra gastar gema Gasta gema Faz o que precisar lá É nóis E tamo junto 60 de ouro Mais um mago Mais 10 hordas de servo, mano Então vamos que vamos Vamos abrir aqui Mais um baú grátis Vamos lá, rapaziada Vamos torcer aí Pra conseguir pro Paulo Uma carta lendária Valkyria E 10 cavaleiros, rapaziada Então vamos lá Não deu até agora Vamos abrir o outro baú De prata aqui, rapaziada 18 Vamos, 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 vamos De gemas Aí deu 60 de ouro Mais 3 cartas Um gigante 9 canhões E um lançador Eu tava achando estranho, mano Eu tava achando estranho Eu fiquei até meio assim Eu parei de falar Não sei se vocês perceberam Um lançador Já dá pra passar pro nível 2 ali E é isso aí Vamos que vamos Ele tem aqui um baú Também de torneio Vamos abrir esse baú de torneio Tem 4 cartas ali Vamos que vamos Baú de torneio Partiu 26 de ouro Mais 3 cartinhas 2 gigantes real Uma bola de fogo E um veneno Já tinha ali 10 Pra passar pro outro nível Não tinha aberto ainda Mas vamos lá Vamos que vamos A esperança ainda Pra poder chegar Numa carta lendária, mano Ele quer a princesa, mano Eu queria muito pegar a princesa Queria muito dar uma carta Pra um inscrito aí Pra um brother O maluco é do meu clã O maluco é brother Chega junto lá Doa direto Tá sempre junto com a gente Representando ali 3.300 troféus E vamos que vamos Partiu aqui abrir Um baú de ouro 211 de ouro Mais 6 bombardeiro Mais 13 arqueiras Vamos lá Mais 2 cartas 15 cavaleiros E a última carta 4 valquírias Carta boa Carta boa Vamos lá, rapaziada Agora nós temos 2 2 baús ainda Pra abrir Um baú da coroa Que é um baú normalmente Muito, muito bom Baú da coroa Normalmente é muito bom E o baú super mágico Vamos que vamos Vamos abrir o baú da coroa Rapaziada Vamos lá 579 de ouro Mais 5 cartinhas 2 gemas 30 goblins 37 espírito de fogo Esse daqui é o É o troll É o baú de coroa troll Vamos lá Vamos lá, rapaziada 8 das 3 mosqueteiras 8 mosqueteiras, moleque Você é louco É bastante, hein E a última carta aí Carta de gelo, mano 10 cartas de gelo Já tem Vamos lá, rapaziada Chegou a hora Estou esperado aí por todos Eu espero de coração mesmo Trazer uma carta lendária Pro meu brother, Paulo De preferência Se vier a princesa O moleque vai ficar maluco Vamos lá, vamos lá, rapaziada Eu espero muito ajudar, rapaziada Eu quero uma hora Trazer um vídeo pra vocês aqui, ó Que peguei a lendária Pro inscrito E o inscrito fica muito top Ou o meu brother fica muito top Vamos lá, Paulão Vamos torcer Estou torcendo aqui Já agradecendo a de você A você A confiança Tamo junto sempre, moleque E é isso aí Vamos que vamos Vamos lá Vamos gastar aqui as geminhas Que ele falou que podia gastar 48 gemas pra abrir O baú super mágico Vem 22 épicas Então vamos fazer as contas aí Se completar 22 épicas A última pode ser uma lendária Vamos lá, rapaziada É... Vamos vir Vai vir bastante de ouro ali, hein Rapaziada, pra ele Vamos lá Vamos lá Partiu abrir aqui Clicou 48 gemas Baú super mágico Mano, esse baú é um tesão pra abrir, mano É um tesão pra abrir O baú super mágico É um tesão pra abrir, mano Top demais Vamos lá Sete cartas Sete cartas, mano Vamos lá 22 épicas tem que vir Pra poder vir uma lendária Vamos que vamos Uma épica É o gelo, rapaziada Uma épica Então tem mais 21 cartas épicas Em seis ali, ó Vamos lá Vamos que vamos Partiu Mais uma carta épica Duas de princesa Duas de príncipe, ó Que princesa Tô com princesa na cabeça, mano Quero trazer princesa, moleque Príncipe ali pra ele Então aí, ó Precisamos de mais Cartas épicas, moleque Vamos lá Vamos lá Tem mais Algumas cartas épicas Pra sair Vamos lá Cinco cartas Saiu mais uma 523 esqueletos Uma merda Vamos lá Vamos lá, rapaziada Carta épica Sete Sete Pecas, moleque Sete pecas, mano Que que é isso? Já pode evoluir pro nível 3 ali, ó Pelo menos isso daí de bom Já veio, né, rapaziada? Dá pra sair um pouco menos É, preocupado ali Sete pecas Então Já pode passar pra um outro nível Três cartinhas ali, mano Tem que vir mais uma carta épica Com bastante E aí a gente rezar aqui no final Vamos que vamos Carta Rara Torre Inferno 137 Torre Inferno É muita Torre Inferno, né, mano Olha ali Quase Quase chega no nível 8 ali Com isso daí Também uma boa carta Bacana Bastante utilizada aí E é uma outra Que veio bem Nesse Desse baú super mágico Vamos lá O penúltimo Penúltima Carta, moleque Vamos lá Carta épica Eu preciso de uma carta épica, irmão Carta épica 13 cartas épicas Moleque do céu Moleque do céu Veio 13 Com mais 7 pecas 20 20 cartas épicas Aí veio duas Que eu não lembro qual foi E veio uma no começo Meu Deus Se vier uma lendária Moleque do céu Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Que agora é a hora Que o Paulo vai sentir Vamos ver se vai vir Uma épica Meu Deus do céu Eu só quero a confirmação Moleque Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Eu não quero Nossa, mano do céu Vamos lá Vou até de longe aqui, moleque Vou até de longe aqui, moleque Vou de longe, moleque Não quero nem ver, mano Partiu Carta épica Lava round Lava round, moleque Lava round, moleque Vai pro nível 2, moleque Lava round do Paulão Vai pro nível 2, irmão O lava round do Paulão Vai pro nível 2, moleque Conseguiu uma carta lendária Pro inscrito, mano Show de bola Muito bom Não foi a princesa que ele queria tanto Mas eu consegui ali pra ele Passar o lava round dele Pro nível 2 Que é um nível muito top Já melhora bacana aí O lava round Muito show de bola, mano Muito show de bolas Espero que ele curta aí o Paulão Não veio a que ele queria Uma carta nova Uma desbloqueada aí pra ele Mas veio uma carta lendária E veio uma aí Que podia trazer um nível novo E é o lava round, né, moleque Dá pra utilizar em várias estratégias Vamos ver se ele curtiu Depois eu trago pra vocês aqui falando Se ele curtiu ou não Então, rapaziada Pra fortalecer Já deixa aquele like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não é inscrito E é nóis, rapaziada Não me venham com papagaiadas Ganhamos lendária Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti